Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Venha Deus, venha Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Venha Deus, venha Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Em todo o que eu desejo Meu coração é o teu altar Meu coração é o teu altar Quero ver o céu Tua glória Eu vou te dar Eu vou te dar Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Venha Deus, venha Deus, venha Deus Porque também, também Incendiou meu coração Meu coração é o teu amor Sou do céu Tua mão Tua mão Deus, venha Deus, venha Deus, venha Deus E as tuas mãos, venha Deus, venha Deus Teu amor Pra tudo sempre Pra tudo sempre Te damos Te damos Te damos honra Te damos glória Te damos tudo Aquele que venceu Aquele que venceu Quero o meu poder Pra sempre ir a mim Te damos A Deus te convocou Quero o meu poder Pra sempre ir a mim Quem também me incendiou Meu coração é o teu amor Eu quero ouvir o som do céu Tua voz Quem também me incendiou Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Com a glória Com a glória Com a glória A glória A glória Com a glória Obrigado.